Bom, e as mudanças no modo como os brasileiros trabalham, que aconteceram aí desde o início da pandemia, devem continuar depois da quarentena. Pois é, de acordo com uma pesquisa, mais de 80% das pessoas aumentaram a produção e estão satisfeitas trabalhando em casa. Os motivos, economia de tempo no deslocamento até a empresa e a proximidade da família. Mesmo quando a quarentena acabar, o escritório da Renata deve continuar bem aí, pertinho do quarto dela. Está dando certo, estou trabalhando normal, no escritório a rotatividade é a mesma, o horário é o mesmo, das nove às dezoito. Está dando certo para a Renata e para muitos brasileiros. É o que mostra a pesquisa feita por uma empresa de soluções tecnológicas. 86% das pessoas se mostraram mais satisfeitas e estão mais produtivas trabalhando fora da empresa, em home office. A grande maioria dos funcionários ou dos pretendentes a uma determinada função numa empresa, eles valorizam muito essa flexibilidade. Uma das grandes vantagens citadas na pesquisa é o tempo economizado com o deslocamento para o trabalho. A reclamação já era antiga. Pesquisa feita no ano passado, antes da pandemia aqui em São Paulo, mostrou que 63% dos paulistanos gastavam mais de uma hora por dia nesse trajeto e de volta de casa para o trabalho, mesmo utilizando o metrô. Era o que acontecia com a Renata, que perdia em média cinco horas diariamente no trânsito. Ela mal via o filho de cinco anos. Depois que começou a trabalhar de casa, tudo mudou. Fica aqui comigo o dia inteiro, ajuda ele a fazer lição, ele tem hora para almoçar, ele tem hora para tomar café dele, ele tem hora para fazer um lanchinho. As pessoas estão em casa, estão próximos dos filhos ou do companheiro ou da companheira e isso tem trazido benefícios psicológicos que fazem com que as pessoas durmam melhor e tenham um alívio do estresse de uma maneira geral. Entre os administradores das empresas é quase unanimidade. A experiência com a flexibilização do horário e do local de trabalho tem sido excelente e veio para ficar. As pessoas não vão ser mais cobradas por horário, por timesheet ou coisas do gênero. As pessoas vão ser cobradas cada vez mais por produtividade. Se você quiser trabalhar 24 horas sem parar neste projeto, depois de descansar três dias, você vai ter liberdade para fazer isso.